Bom dia, boa tarde, meninas e meninas, nossos quartos da Universidade Feira de Santana. E foi uma enorme alegria que a gente recebe vocês aqui, mais uma vez, no nosso canal para um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mish e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos aula? Nós continuaremos a falar sobre contos de fada. Na aula passada, a Pró propôs para vocês que produzissem um texto utilizando a nossa fábrica de contos, que foram as caixinhas que a gente produziu. Hoje nós vamos ler e analisar contos. Os contos de fadas pertencem à literatura infantil, mas nem por isso deixam de inventar pessoas de várias unidades ao redor do mundo, Considerados clássicos da literatura mundial, os contos de fadas têm origem em tempos remotos e nem sempre apresentaram como conhecemos hoje. Até porque os contos de fadas, antigamente, da forma como eles eram constituídos, eles eram feitos mais para adultos do que para crianças. Depois que se tiveram algumas alterações, modificaram algumas coisas, e aí eles passaram a fazer parte da literatura infantil. Mas, inicialmente, não foram feitos para crianças, não. Só que mesmo se tratando de uma literatura infantil, eles não encantam só crianças, eles encantam adultos também. É tudo que a gente pode observar, até mesmo nos cinemas, né? Quando nós temos algum filme que está em estreia, geralmente esses filmes superlotam nos cinemas. E não são só de crianças, não. Adultos também. A gente teve, como exemplo, o ano de 2019, quando os cinemas estavam abertos. Quando foi ao ar aí, foi estreado o Rei Leão, lotado no cinema, né? Isso por quê? Porque é o tipo de filme que encanta qualquer pessoa de qualquer idade, certo? Quais contos de fadas você já leu ou ouviu? Eu acredito que todos esses contos que estão aqui, vocês já tenham lido, né? Ou, ao menos, já lido, né? A Bela e a Fera, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, o Gato de Bota, João e Maria, João e o Pé de Feijão. São exemplos aí de contos de fadas. E hoje nós iremos trabalhar a leitura, como a pró já tinha dito para vocês aí inicialmente. Mas, para isso, o que é preciso? Aqui nós temos aqui a anatomia do leitor. São parte do leitor que deve estar em alerta, né? Quando a gente vai realizar uma leitura. Primeiro, os olhos. Os olhos são importantes para nós vermos a imagem. E as palavras. É preciso também de uma boca para ler com expressividade como um narrador de histórias. Se você ler de forma fria, corrida, o texto fica sem graça, né? Então, essa boca da gente, ela serve para a gente ler com maior expressividade. Como se a gente fosse um narrador daquela história. E assim a história fica mais interessante e vocês conseguem compreender melhor essa história também. É preciso também das nossas mãos para cuidar dos livros, né? Tem que estar aí com as mãozinhas limpas ao pegar nesse livro. Cuidar para quando a gente passar as páginas ali, a gente não rasgar, não rasurar, não amassar, né? Nenhum tipo aí, nenhuma folha, né? Nesse livro. Uma mente curiosa também é muito importante para a gente pensar nas ideias dos livros. A gente ler o livro não é somente por ler. A gente também acaba absorvendo, a gente acaba aprendendo coisas desse livro. Então, essa mente curiosa, ela serve para isso, para pensar em ideias dos livros. Até porque quando a gente começa a ler uma história, a gente já fica imaginando como é que vai ser o final dessa história. A gente fica curioso também para ler mais e mais e mais, para tentar aí compreender o que vai acontecer. As orelhas também são importantes para a gente ouvir o que os outros pensam dessa história, né? Até porque a gente pode fazer, até mesmo ali, ler essa história em conjunto, começar a ler, depois de outra ideia, a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo, vai compreendendo. E, além disso, a gente também pode ouvir o que os outros pensam sobre aquilo. O coração é preciso também para a gente acrescentar sentimentos à história. Se a gente não acrescenta sentimentos, o texto fica assim, um chinho, sem graça, né? E livros, a gente precisa de livros. Quanto mais livros a gente tiver, melhor, né? Para que a gente possa entrar em outro universo. As maiores viagens que a gente faz na vida, vem a partir do livro que nos permite ir a qualquer lugar. Ler é importante para conhecer o mundo que nos rodeia, compreender e ser compreendido pelos outros, abrir novos horizontes mentais, melhorar a capacidade de memorização e aumentar o nosso vocabulário. A leitura, ela traz tantas coisas positivas para a gente e é um ato tão simples da gente fazer. Quem bem soubesse, leria aí todos os dias. Todos os dias é importante a gente tirar pelo menos uns 20 minutinhos ali de leitura. E o que a gente faz para a gente se tornar um bom leitor? Primeiro, é preciso que a gente estabeleça um horário do dia e o período da leitura. Pode ser pela manhã, pode ser pela tarde. A gente tem que terminar um horário para que a gente aprenda aí a ser leitor, né? Escolha um lugar confortável e longe de distrações. Ninguém vai ler com a televisão ligada, com o rádio ligado. Ninguém vai ler no meio de bagunça, no meio de conversa. Então, um lugar que seja confortável e tranquilo e longe de distrações. Comece com estilos de livros que te agradam. Para você aprender a gostar de ler, é interessante que você, primeiro, escolha os livros que te agradam, né? Então, não serão livros impostos. Ah, eu quero ler. Ah, eu quero me tornar um bom leitor. Então, eu vou ler essa revista científica. Mas eu não gosto de revista científica. Se você não gosta, comece a ler, primeiro, o que você gosta. Porque, a partir do momento que você vai iniciar a ler com esses livros que te agradam, você vai tomando o gosto pela leitura. E os outros livros que você, antes, não gostava, você vai passar a gostar. Porque a leitura vai te fazer presente na sua vida. Então, se você gosta de escribir, ler muito difícil. Se você gosta de contos de fadas, ler um conto de fadas. Se gosta de poesia, ler poesia. Se gosta de informativo, leia o informativo. Se gosta de ler jornais, leia os jornais, revistas. Comece, primeiro, com o que você gosta, certo? Os livros de contos são uma boa pedida para quem está começando. Os contos de fadas aí, os contos em si. Para quem está começando a se tornar leitor ali, é uma boa pedida para você ser cativado por esse universo da leitura. Escolha bem a tradução e a edição do livro, sobretudo os clássicos. Por que a gente fala sobre tradução e edição de livro? Porque tem livros que têm palavras mais rebustadas, né? Palavras que estão mais difíceis de compreensão. Então, é interessante que vocês comecem a ler aquilo que é mais fácil de vocês compreenderem. Livros com linguagens mais simples. Saiba que a leitura é educação em prática. Ninguém nasce um leitor. Nós não nascemos um leitor. A gente se torna um leitor. E a gente se torna um leitor a partir da educação da prática de leitura. Agora que você já sabe como se comportar durante uma leitura, vamos acompanhá-la. A Pró trouxe aqui uma leitura, que é o livro Pinóquio. Vamos acompanhar? Pinóquio. Em um simpático vilarejo, vivia Gepeto, num carpinteiro experiente. Sua oficina tinha prateleiras cheias de brinquedos de madeira, por todos os lados. Uma noite, o grilo falante, que passava por perto, resolveu entrar. Ele ficou impressionado com tantas coisas fantásticas. Gepeto, apesar de já estar velhinho, ainda trabalhava bastante. Ele criou um boneco de madeira quase perfeito, ao qual deu o nome de Pinóquio. Não seria ótimo se você fosse um menino de verdade? Suspirou ele. Gepeto era um homem tão bondoso, que a fada azul atendeu ao pedido e deu vida ao boneco de madeira. Se você provar que é valente, sincero e generoso, um dia será um menino de verdade, disse a fada. Para ajudar Pinóquio, a fada escolheu o grilo falante como sua consciência. Gepeto adorou a surpresa e decidiu que o boneco iria para a escola, como todo menino normal. No caminho da escola, Pinóquio encontrou João Honesto e Gideão, dois malandros que o convenceram que ele ficaria rico usando seu talento de ator. Pouco tempo depois, os malandros venderam o boneco para o circo de marionetes. O sucesso foi tanto que o lugar vivia lotado. Pinóquio passava as noites preso em uma gaiola, pois o dono do circo não deixava que ele voltasse para casa. Em uma dessas noites, a fada azul apareceu e perguntou por que ele não estava na escola. Pinóquio contou muitas mentiras e seu nariz começou a crescer. A cada mentira, o nariz ficava maior. Quando o menino finalmente falou a verdade, a fada o libertou e tudo voltou ao normal. No entanto, Pinóquio foi levado pelos dois malandros à Ilha dos Prazeres, onde as crianças não precisavam estudar, só se divertir. Nessa ilha, as crianças brincavam e comiam guloseimas à vontade, mas todos começaram a virar burros. O grilo-falante salvou Pinóquio antes da transformação se completar. Ele ficou apenas com as orelhas e o rabo de burro. Ao voltarem para casa, não encontraram cartilheiro. Pinóquio decidiu resgatar o pai, mas na praia foi engolido por uma baleia gigantesca. E acabou se dando bem. Dentro da barriga, reencontrou Gepeto. Para sair dali, Pinóquio fez uma fogueira com a madeira de um navio destroçado. Com a fumaça, a baleia espirrou e cuspiu todos para fora. A fada azul recompensou a coragem de Pinóquio, transformando-o em um menino de verdade e realizando o sonho de Gepeto. Quem disse que os sonhos não podem se tornar realidade? Você sabe qual é o gênero desse texto que acabamos de ouvir? Eu acredito que, por tudo que a gente já viu até aqui, vocês conseguiram identificar esse gênero, né? Que trata de quê aí? Conto de fadas, né? É um conto de fadas. Por quê, Pró? Porque nesse texto nós vamos ter aí personagens mágicos, né? O Pinóquio é um personagem mágico. A fada é um personagem mágico. Nós vamos ter a própria magia em si aí, personagens fantásticos, que seria o caso deles, e objetos fantásticos também. Nós vamos ter animais aí falando também, que é um tipo de fantasia também que acontece nos contos de fadas, né? Então, a partir desses elementos, dá para a gente saber que se trata de um conto de fadas. Além de ser uma história que ela é breve, que também é característica aí de um conto de fadas, personagens, poucos personagens ali envolvidos, a história se passa ao redor de um conflito aí, essa criança que queria se tornar um menino de verdade, né? Então, nós temos vários elementos que fazem a gente crer que se trata de contos de fadas. Vamos conversar mais sobre esse texto. Quais personagens do texto? Apareceram personagens como o Pinóquio, como a fada, como o Bulo, o Palanjo, tem o Brilho, tem o próprio Geppetto, que é o pai do personagem, o criador do personagem, né? E quem é o personagem principal da história seria quem? Pinóquio, né? E como é que a gente descobriu isso? Lembra que a Pró falou que sempre em um conto de fadas, o nome do personagem principal é o nome da história, e o nome da história é Pinóquio. Então, quem seria aí o personagem principal seria quem? Pinóquio. Qual é o clímax aí do texto, né? O clímax já começa aí quando o Pinóquio desobedece, quando o Pinóquio começa a mentir, né? Que o nariz dele cresce, quando ele vai ser transformado aí também em um Bulo. O clímax da história seria isso aí. Aparecem personagens fantasiosos? Sim. O próprio Pinóquio, ele é um personagem fantasioso. Os animais que falam também são animais fantasiosos. Nós temos a fada adulta, também é um personagem fantasioso, faz parte, né? Dos personagens fantasiosos. e esse texto, ele apresenta o tempo e o espaço, apresenta, sim, o tempo e o espaço, até porque todo o conto de fada, ele vai ter tempo delimitado, ele vai ter um espaço também delimitado, por se tratar de uma história breve, certo? Uma história curta. E qual foi o final dessa história? O boneco aí de madeira seria Pinóquio, que se torna um menino de verdade. E é um final feliz, como a Pró disse, que uma das características dos contos de fada é que todos eles vão terminar com finais felizes. Agora é a sua vez. Vocês vão escolher um livro de contos de fadas, ou um texto de conto, né? Em seu próprio livro, ou na internet, se vocês tiverem livros de contos de fadas, vocês podem escolher dentro deles também, e vão ler. Lembre-se das dicas que nós demos a vocês no início da leitura, né? E escolha aí um lugar tranquilo para realizar essa leitura, certo? Ler é importante, é essencial, é divertido. Aproveite e faça uma boa leitura. A nossa aula, ela se encerra por aqui, e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Aproveite aí esse momento para já realizar a leitura de vocês, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês, e até já. Tchau, tchau. E aí